Os documentos de dívida assinados digitalmente, no âmbito do ICP Brasil, podem ser enviados a protesto na forma eletrônica. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1797 Os documentos de dívida assinados digitalmente, no âmbito do ICP Brasil, podem ser enviados a protesto na forma eletrônica. Legenda por Sônia Ruberti